Muito bom dia, meu nome é Danilo Costa, Diário de um Português na Suíça, Clube dos Canais. Gosto a ver aqui agora no meu canal do YouTube, agora já tenho estas novas funções, que vocês quiserem ser apoiante do canal, é só entrar no meu canal do YouTube, a aderir e ser apoiante do canal e dos clubes dos canais, como vocês estão aqui a ver, tem aqui, se vocês carregarem aqui em apoio aparece o que estão aqui a ver, como vocês estão aqui a ver, se carregarem ali no aderir, é para você ser apoiante do canal, que eu vou carregar para vocês verem aqui, ó, como estão aqui a ver, ó, Estou a ver aqui, que isto é um pagamento, se você quiser ser apoiante do canal, Gosto aqui a ver, ó, que eu vou pôr mais perto, para vocês verem mais direitinho, o meu nome é Danilo Costa, Diário de um Português na Suíça, se você quiser ser apoiante do meu canal do YouTube, tem aqui os valores que vocês podem pagar por mês, Isto, isto entrou em vigor agora este mês, porque eu no meu canal do YouTube, no estúdio, no YouTube Estúdio, apareceu lá isto, e depois eu, 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 tentei, carreguei em várias opções, até aparecer tudo o que vocês estão aqui a ver, eles têm estes valores, têm valores mais baixos, se você quiser, só que eu agora, já tenho tudo pronto, não vou deitar, tirar fora, vocês estão aqui a ver, Bloco, Daniel Costa, isto é tudo por mês, que você pode pagar, Gosto a ver, pagamento recente, se cancele quando quiser, o criador pode atualizar os benefícios, eu vou aqui tirar, agora, vamos aqui, onde tem aqui a Dariri, não, apoio, apoio do canal, que é emblemas de fidelidade, emblemas de novo apoiante, como estão, vocês estão aqui a ver, aqui, aqui, como vocês estão aqui a ver, este é o meu profil do YouTube, como vocês estão aqui a ver, este é o meu perfil, do canal do YouTube, como vocês estão aqui a ver, tem aqui, aqui onde eu estou agora, é nos apoios, se você quiser vir aqui, a Dariri, é você, é você, é você, eu vou explicar, você chega aqui, carrega aqui, como vocês estão a ver ali, está a abrir, depois é você aqui, aqui faz o pagamento como você quiser, 15, 15, o máximo é 15 francos, então, vocês, aqui estão aqui a ver, o código, vocês aqui, metem o código que, que lhe mandam, e é, e você faz o pagamento, e aqui em baixo, tem, para você comprar, o pagamento, e aí, e aí Tchau.